O maior fenômeno elétrico de todos os tempos acaba de chegar. O Fiat 500 elétrico. E para lançar esse fenômeno da Fiat, decidimos usar a energia de um raio de verdade. E quem vai mandar energia para isso acontecer é você. Compartilhe fotos de raios com o hashtag SoltaRai. Qualquer imagem de raio serve. Ajude a lançar o primeiro Fiat 500 elétrico do Brasil. Quanto mais postes, mais energia será produzida. Fiat 500 elétrico. O futuro é belíssimo.